Música 49ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil Sou eu, Leandro, membro da equipe da WebTVCN Estamos aqui para fazer a cobertura, para levar cada um dos internautas Tudo o que está acontecendo aqui em Aparecida na Assembleia dos Bispos Agora a equipe já está estabilizada, já testamos as transmissões Vocês já conheceram a equipe no vídeo que a Camila fez ontem E agora a gente está no horário do almoço A gente está indo fazer uma boquinha Nós vamos ali no... como se chama? Na Praça de Alimentação Na Praça de Alimentação, para fazer uma boquinha Mas daqui a pouco a gente já voltar para fazer a transmissão Vem acompanhar com a gente, vamos conhecer o nosso almoço Vamos lá? Aqui no meio do caminho a gente vai almoçar e a gente já encontrou isso aqui Já almoçou, Ronaldinho? Vamos almoçar, vai dar alguma fome Eu também vou almoçar, aqui é o grande Ronaldinho Bora, bora Vem a mão na barriga Chegando Então, atenção lá, mas a gente se encontra em todo lugar, né? Estávamos vindo almoçar, encontramos o nosso irmão de comunidade E aqui já fazendo a... a boquinha deles Saulo Searense, gente boa Dimas Ariana E Eliana A gente vai deixar eles agora aqui terminando e a gente vai começar a nossa lá E aí A gente vai deixar ele agora e a gente vai deixar ele agora e a gente vai deixar ele agora e a gente vai fazer a nossa lá do Maurício? Eu hoje estou maneirando um pouquinho, estou comendo um pouquinho, pode ver. Quantas vezes um pouquinho? Não, uma só. Isso aqui pra mim hoje basta. Isso aí, nós vamos aqui, daqui a pouco a gente tem que voltar aqui a transmissão daqui a pouquinho. É isso aí, acabamos de almoçar, agora a gente vai voltar lá pros sete, e aí o pessoal que estava lá, agora vem almoçar e a gente continua os trabalhos lá. Eu fico por aqui, é a Canção Nova a serviço da Igreja Católica.